Música Bom, nasce hoje aqui em São José do Rio Preto o Portal dos Condomínios e eu estou ao lado de Elaine Caparroz e Carlos Freitas, que é quem abrem essa loja bacana aqui que tem um leque de produtos infinitos, é impossível explicar tudo, mas vamos falar um pouquinho, Carlão o que você está oferecendo aqui hoje para o Rio Pretense? Na realidade, Malu, a gente vinha há algum tempo, um bom tempo atrás, tentando abrir um negócio eu vinha da área de engenharia e na realidade eu queria abrir um negócio para me fixar em Rio Preto porque eu nunca fiquei aqui, então na realidade eu não queria uma coisa tão simples como uma franquia comum de abrir a porta, comida, alguma outra coisa, então nós procuramos por intermédio de um amigo em Ribeirão eu conheci o Luiz da Portal dos Condomínios, daí veio um namoro já de quatro, cinco meses atrás por seis meses a gente começou a analisar o projeto que ele nos oferecia e eu fiquei encantado e através desse projeto eu sentei com a Elaine, a gente analisou bastante e nós resolvemos investir nesse projeto que na realidade não é uma simples loja de vender produto de limpeza ela tem um leque, ela tem várias coisas, nós temos cursos, nós damos treinamento para os colaboradores nós fazemos treinamentos, trazemos economia para o condomínio além do produto em si, que nós temos um produto ecologicamente correto é um produto biodegradável, exclusivo da Portal dos Condomínios então é uma loja que hoje em Rio Preto, ela tem tudo para crescer e eu não quero ficar só numa loja, eu tenho uma região para trabalhar Rio Preto é grande, tem um potencial incrível e eu como Rio Pretenso não poderia deixar de prestigiar a cidade Você é engenheiro de formação, é importante você conhecer, né? Condomínio, conhecer a pedra, conhecer, eu não sou engenheira, não sei mas eu acho que esse conhecimento teu faz toda a diferença, não faz? É, são 28 anos de profissão, eu tenho feito vários condomínios em várias cidades do Brasil inteiro então eu tenho um conhecimento dos problemas do condomínio dia a dia além da gente morar, ser um morador de um condomínio então eu sei os problemas hoje que um condomínio tem e hoje nós temos a solução para isso O Elayne está facinho para ele que é engenheiro, né? Você viu, né? Agora você vai sofrer um pouquinho mais? Eu vou, eu vou ficar na parte administrativa e financeira, cuidando da loja E a loja aqui tem produtos de limpeza de alta performance, todos sustentáveis, você já experimentou todos? Todos não, mas a maioria já experimentei na minha residência, já fiz o teste E aí, gostou? Adorei Indica Realmente, indico, com certeza, tá? Para comprar aqui, precisa ser condomínio ou qualquer um pode vir conhecer a loja? Qualquer um Então está todo mundo bem-vindo? Tanto pessoa física, como pessoa jurídica, todos são bem-vindos Isso é importante Então, gente, passa aqui, vem conhecer, né? Com certeza Venha para o Portal dos Condomínios E eu estou ao lado do Luiz Carlos Dias, que é o franqueador Você que começou a ser brincadeira, então? Realmente, o Portal dos Condomínios, né? Nasceu há sete anos atrás, né? Começamos por Ribeirão Preto E, nos últimos três anos, identificamos a necessidade de expandir para as novas praças E daí, para essa expansão, buscamos um modelo de franquia O Portal dos Condomínios foi buscar o quê? Realmente, este conceito que faltava, desde a formação dos profissionais, né? Do atendimento, da portaria, do controle de acesso, da zeladoria, da gerência condominial E do síndico também Porque o síndico também tem que se qualificar Ele tem que estar preparado, até porque ele é um elo de relacionamento com várias pessoas De vários níveis diferentes, né? Então, nós qualificamos o síndico morador E também temos o curso do síndico profissional Bom, então você está dizendo para mim que o principal produto do Portal dos Condomínios É esta qualificação do pessoal que está envolvido com o condomínio Mas tem mais, né? Sim, nós começamos com a qualificação Depois nós iniciamos os eventos Nós temos o circuito de ideias Fora isso, o Portal foi buscar o quê? Uma linha de produtos biodegradável Para contribuir também com o condomínio em qual aspecto? Redução de despesas, tá? Qualidade de vida para não agredir o meio ambiente Nem as plantinhas do condomínio, né? E o que é melhor? Não ter aquele problema trabalhista Dos colaboradores da limpeza Que manuseavam produtos abrasivos Acabavam tendo problemas, né? De saúde E depois uma demanda trabalhista Ao término da rescisão contratual De trabalho no condomínio E Luiz Carlos, sustentabilidade não é só uma tendência, né? Tem regras, tem leis, né? Tem uma opção de coisas que a gente tem que Tem que não só se importar, mas seguir, né? Com certeza, você tem que seguir o que Hoje, inclusive, já existe, né? A lei do lixo, por exemplo, já é real Em Ribeirão Preto já tem Aqui, com certeza, já tem Porque o próprio condomínio Bom, se não tivesse, já deu a ideia para um vereador Vamos fazer Mas é verdade, já existe, por quê? O condomínio é o responsável também pelo lixo Tanto orgânico, orgânico, quanto reciclável, né? E nós já estamos trabalhando nessa questão da sustentabilidade Tanto nos produtos de limpeza, quanto até com o próprio saco de lixo que nós temos Aqui, por exemplo, você já tem um percentual de biodegradável Então, ele não fica aquele tempo enorme, né? Para poder decompor Então, vamos lá Então, nós temos aqui uma consultoria, uma qualificação Temos os produtos sustentáveis Mais alguma coisa no portal? Vem aí o circuito de ideias Tanto do síndico, quanto administradores de Rio Preto Que já vamos fazer para o mês de junho Aqui em Rio Preto Aqui em Rio Preto E também a maior feira de condomínios Que nós já realizamos em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping Já é o sétimo ano esse ano, no mês de agosto E o ano que vem também, aqui em São José do Rio Preto, com certeza E com muita fé em Deus, né? Música Música Música